Mais um dia sem sorrir Só me pede o que não tem Nem os olhos põem em mim Não repara no que eu sei Não me vi Não repara no que eu sei Do olho que me fui pedir Com o toque de Deus tem Para mostrar ao Genestino A mulher que ele não tem Não tem A mulher que ele não tem Não tem Doas coxas traça plano Para a noite te encontrar Põe o salto e o batom Sei o que te faz dançar E o sentido neste jogo É para te fazer corar Que a miúda do café Não te serve neste bar Não te fiz por mal Não viste o que era natural A luz do dia em mim Não sei que não me faz ver mal Mas a vida deu-te assim Mais uma dança só para mim Ah, 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 ah Não me fiz por mal Não visto o que era natural A luz do dia em mim Não cega não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Chega de sorriso lar Quero me dar Quero me dar o que não tem Não desvio o olhar Quero saber o que eu já sei O que eu já sei Sem sentir Quero saber o que eu já sei O que eu já sei Dá as costas traça planos Para a noite me encontrar Põe-me o salto e o batom Sei o que me faz dançar Que o sentido neste jogo Era para te mostrar Que a miúda do café Não dá cartas sem ganhar Não fiz por mal Não fiz o que era natural A luz do dia em mim Não cega não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, 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 ah Não fiz por mal Não fiz o que era natural A luz do dia em mim Não cega não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, 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 ah Não fiz por mal Não fiz o que era natural A luz do dia em mim Não cega não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, 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 ah Não fiz por mal Não fiz o que era natural A luz do dia em mim Não cega não me faz ver mal Mas a vida é mesmo assim Mais uma dança só para mim Ah, 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 ah Não fiz o que era natural Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau.